Em 1951, os biribas chegam a Londrina. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicred Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. No início dos anos 1950, com a efervescência econômica de Londrina, circulavam pela cidade táxis, que eram verdadeiros carrões, de fabricação americana, como Mercury, Dodge, Buick, Chevrolet, Ford e até Cadillacs. Os concorrentes dos taxistas eram os charreteiros, que atendiam aos clientes menos abastados. Mas Francisco de Arruda Leite, migrante paulista, que havia se estabelecido em Londrina em 1939, inicialmente com uma oficina mecânica, promoveu uma verdadeira revolução na praça, ao inaugurar na cidade uma revenda da montadora inglesa Morris, que oferecia carros pequenos e econômicos. Ele trouxe os primeiros 20 veículos do modelo Oxford em 1951, diretamente do Porto de Santos, contratando 20 motoristas para guiar os carros até Londrina, já que não existiam os caminhões próprios para esse transporte, que hoje chamamos de cegonhas. Em Londrina, os Morris foram apelidados de biribas, como eram conhecidas as éguas pequenas, porém boas para a lida. E muitos charreteiros começaram a comprar os carros revendidos por Francisco, para se tornarem também taxistas motorizados, gerando revolta aos mais antigos, que trabalhavam com os carrões. Eles diziam que os biribas não ofereciam conforto aos passageiros e causavam concorrência desleal. Houve protestos e até intervenção policial, mas não adiantou, os Morris ganharam o mercado. O problema no início foram os acidentes. Muitos charreteiros custaram se acostumar com o motor a combustível no lugar dos animais e se esqueciam principalmente de utilizar o freio. Francisco de Arruda Leite teve que adquirir peças para fazer os reparos necessários nos carros batidos. Cheguei a ter mais peças estocadas do que o representante da fábrica. Ele contou ao repórter Whitson Schwartz em matéria publicada no Jornal de Londrina em outubro de 1998. Em nosso próximo programa falaremos mais sobre a história dos Morris em Londrina. Para o projeto de Braços Abertos da Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente.